Eu já peguei estrada Não fico mais aqui Tô indo a mais de mil por hora E daqui a pouco eu tô chegando aí Tô cheio de saudade E quero te abraçar Já não tô dando conta De ficar aqui sozinha te esperar A gente quando ama Acaba de morrer Eu tô ligando a noite Logo pra chorar Sentada na varanda Estrelas a contar Até amanhecer Tô doida pra te ver, amor Tô guia pra fazer, amor Eu vejo nos faróis O brilho dos teus olhos Sempre a me chamar É quase uma procada, amor Eu vou portando estrada, amor Me guardo teu abraço, amor Que dessa vez eu volto pra ficar A solidão aperta Não fico mais aqui Tô indo a mais de mil por hora E daqui a pouco eu tô chegando aí Tô cheio de saudade E quero te abraçar Já não tô dando conta De ficar aqui sozinha te esperar A gente quando ama Até pode morrer A solidão da noite Louca pra chorar Sentada na varanda Estrelas a contar Até amanhecer Tô doida pra te ver, amor Tô guia pra fazer, amor Eu vejo nos faróis O brilho dos teus olhos Sempre a me chamar É quase uma procada, amor Eu vou portando estrada, amor Me guardo teu abraço, amor Que dessa vez eu volto pra ficar Tô doida pra te ver, amor Tô guia pra fazer, amor Eu vejo nos faróis O brilho dos teus olhos Sempre a me chamar É quase uma procada, amor Eu vou portando estrada, amor Me guardo teu abraço, amor Que dessa vez eu volto pra ficar Tô doida pra te ver, amor Tô guia pra fazer, amor Eu vejo nos faróis O brilho dos teus olhos Sempre a me chamar É quase uma procada, amor Eu vou portando estrada, amor Me guardo teu abraço, amor Que dessa vez eu volto pra ficar Tô doida pra te ver, amor Tô guia pra fazer, amor Eu vejo nos faróis O brilho dos teus olhos Tô guia pra fazer, amor Eu vejo nos faróis Tô guia pra fazer, amor Eu vejo nos faróis Tô guia pra fazer, amor Tô guia pra fazer, amor